Eu quero agradecer a pedido no ofício há 15 dias atrás. Já foi solucionada a iluminação na comunidade da Barra Mansa e trazer novamente o pedido, que, como a iluminação pública é da Prefeitura, a Rua Gabriel Carlos Reis, no termo da Rua Gabriel Carlos Reis, no bairro Caninana, já tem novamente mais duas lâmpadas queimadas e os moradores da saída me pediram isso. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento em toda a cidade. E pedir em ofício. E o outro ofício que eu pedi há 30 dias atrás também começou a ser solucionado, como eu vi ontem e hoje, durante a semana passada também há alguns dias, que os estacionamentos na saída da rodovia até a Barra Mansa estão sendo colocados sujeira. e eu quero agradecer por estar sendo, para a comunidade estar sendo atendida. Não concluiu ainda, mas aos poucos está sendo feita. E essa é a nossa função aqui de pedir. Quando a gente recebe e é atendida, a gente agradece também o trabalho da Secretaria de Obras Municipais. Muito obrigado. Obrigado. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada na próxima terça-feira, dia 1º de novembro, às 19 horas e 30 minutos. Nada mais a tratar, em nome do povo de São Tomé da Letra, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.